Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou falar sobre a criação de testes sanitários no Visual Studio. O processo de teste de software faz parte do ciclo de vida e desenvolvimento do projeto de software. Testar é uma das tarefas essenciais que todo o desenvolvedor deve realizar no seu projeto. Os testes de software incluem diversos tipos de testes, como teste de interface, teste de integração, teste de sistema, teste de aceitação e testes sanitários. E nessa videoaula eu vou falar especificamente como criar testes sanitários usando o Visual Studio. De forma geral, nós podemos dizer que o teste consiste em executar o programa com o objetivo, com a intenção de encontrar erros ou buques. E o teste unitário, que vai ser o nosso foco, ele é a fase do processo de teste em que se testam as menores unidades de software desenvolvidas. Ou seja, as pequenas partes ou unidades do sistema. Para a programação orientada ao objeto, o alvo, no caso do teste de unidade, são os métodos dos objetos. Envolvendo módulos, funções ou mesmo pequenos trechos de código. O objetivo é encontrar falha no funcionamento em uma pequena parte do sistema independente do todo. Nós temos pequenas partes para verificar a qualidade do código. E nós podemos utilizar diversos frameworks para realizar testes na plataforma .NET. Como por exemplo, o mais famoso deles é o NUnit, mas você pode usar o Inject, o NBUnit e outros que eu não me recordo agora. Mas nós podemos também usar o ambiente integrado do Visual Studio. E como nós fazemos isso? Bom, para realizar testes unitários, nós seguimos todo o procedimento básico para a realização de testes. Então, um roteiro básico seria você desenvolver o seu plano de teste, definir o cenário de testes e casos de testes com base no documento de requisito do sistema. E aí, durante o desenvolvimento, você cria o seu projeto de teste de unidade, cria as classes de teste, os métodos, compila e executa o teste. E faz a correção do seu código, executando novamente até que o código seja ou refatorado ou corrigido. Então, o objetivo do teste de unidade é melhorar o código, é dar mais qualidade ao código. E como nós fazemos isso no Visual Studio? No Visual Studio, tanto na versão Express como na versão Community, Nessa videoaula eu estou usando a versão Community, mas você pode usar as versões Express também. Eu vou abrir aqui, então, o Visual 2003 Community, que é uma versão gratuita, que você pode ter no site do Microsoft. E eu já criei um projeto aqui, para nós ganharmos tempo, um projeto bem básico, né? Um projeto usando a linguagem VBnet, onde eu vou mostrar como criar um projeto de teste e realizar alguns testes de unidade, testes unitários. Então, nesse projeto, eu vou explicar bem rapidamente, eu tenho aqui um formulário, né? Eu tenho três caixas de texto, três buttons, e aqui eu chamei esse projeto de VBnet Testes Unitários. E aqui eu tenho uma simulação de uma calculadora natural que faz duas operações, somar e subtrair. Eu estou trabalhando com números naturais, aonde eu escolhi o zero. Então, o meu conjunto de números naturais, ele começa do 1 até o infinito. Então, o meu objetivo aqui é realizar a soma e a subtração de números naturais. Para isso, eu tenho aqui o meu formulário e eu tenho uma classe que eu chamei calculadora. Nessa classe, eu tenho os métodos somar e subtrair. Tanto o somar como o subtrair, eles fazem a soma de dois números naturais. Então, eles recebem... Eles aguardam, né? Esperam receber dois parâmetros inteiros, né? E, no caso da soma, ele vai somar os dois números. E, no caso da soma, eu estou tratando uma exceção quando essa soma exceder o valor limite definido para os números inteiros aqui na linguagem VBnet, tá? Que é esse número que... Deixa eu aumentar aqui. Que seria esse aqui, 2 bilhões, 147 milhões, 483, 647. Certo? Então, é uma limitação da linguagem. Então, se eu for tentar somar dois números que excedem esse valor, vai ocorrer um estouro da pila. Então, eu estou tratando esse exceção e estou passando um argument exception. Na subtração, eu tenho mais delicado aqui o problema, porque no meu escopo, a subtração só está definida quando o minuendo, ou o número 1, for maior que o subtraindo. Por quê? Porque eles não podem ser iguais, tá? E o número 1 não pode ser menor que o número 2, porque no conjunto dos números naturais, para o meu caso, essa alteração não está definida, porque ela vai dar um número negativo ou vai dar zero. No caso de o número 1 for igual ao número 2. Então, eu tenho essa lógica definida aqui e eu vou testar isso, tá? O formulário, eu vou explicar bem rapidamente, ele é muito simples. Então, aqui eu estou apenas, lembrando que aqui nessa classe aqui, eu defini dois métodos estáticos, né? Share it. Então, eu não vou precisar criar uma instância da classe calculadora. Eu vou chamar diretamente o método somar e subtrair. Então, aqui no meu formulário, eu vou mostrar rapidamente o código. Eu tenho um evento clique dos botões somar. Eu estou aqui recebendo os dois números e chamando o método somar. Subtrair é a mesma coisa, tá? Aí eu tenho algumas outras rotinas aqui para limpar, ocultar rótulos, né? Permitir somente números e tal, que isso aqui para nós é só da interface. Então, vamos ver o projeto em execução, tá? E depois nós vamos testar. Então, vamos supor que eu estou desenvolvendo. Eu cheguei nesse estágio do meu desenvolvimento e eu quero fazer o teste. Então, olha, eu vou aqui realizar aqui duas operações, é 10 mais 5, é 15. Ele já coloca o nome aqui. Agora eu vou calcular a subtração. Lá, ó. Então, eu vou limpar, tá? Vou somar os dois números. Quando eu tento fazer a subtração com o valor zero, tá? Eu obtenho uma exceção, né? No caso aqui, o zero não existe no meu conjunto de números naturais. E se eu tentar efetuar uma operação de subtração com o minuendo for menor que o subtraindo, tá? Eu vou obter também outra exceção. Porque isso daria um número negativo. Bom, aparentemente está tudo funcionando. Então, eu vou encerrar aqui, né? O meu projeto. E agora eu vou criar o meu projeto de testes. Como eu vou fazer isso? Eu vou incluir na minha solução o projeto de teste. Eu posso fazer isso clicando no menu File, Add New Project. Então, eu vou incluir o novo projeto. Quando eu faço isso, vai ser aberto aqui o menu Add New Project. E eu vou escolher a linguagem Visual Basic que eu estou usando, ó. Eu tenho o projeto test. E aqui eu tenho a opção Unite Test Project. Aqui eu vou dar o nome. Unite Test Project Calculadora. Tá? Que vai ser o nome do meu projeto. Ah, ele já existe. Deixa eu colocar aqui. Calculadora 1. Então, olha aqui, ó. Ele me criou um projeto, né? Nesse projeto, eu tenho... Ele já criou uma classe, ó. Chamada Unite Test 1. Eu poderia renomeá-lo. Vou deixar com esse nome padrão. Nessa classe, note que automaticamente ele definiu dois namespaces. Esse namespace aqui eu não vou precisar. Mas esse namespace aqui, ó. Microsoft Visual Studio Text Tools Unite Test. Ele é importante. Porque esse namespace é que vai me dar acesso às classes que eu vou utilizar para realizar as minhas acerções, tá? As minhas... Verificar as minhas condições de teste de unidade. Note também... Deixa eu aumentar aqui para você visualizar melhor. Que a classe de teste, tá? Ela tem aqui um atributo test class, tá? Que identifica essa classe como uma classe especial. Que é uma classe de teste. E o método também. Ela é decorada com o atributo test método. Indicando que esse método é um método de teste. Eu não vou aqui descrever roteiro de teste, né? Então, eu vou fazer alguns testes básicos com a operação somar e a operação subtrair. Envolvendo o conceito de números naturais, tá? Como operação comutativa, elemento neutro, mas bem básico. Então, eu vou criar meu primeiro teste usando o método da classe unit test. Então, eu vou mudar o nome do método. Então, eu vou colocar teste, somar um. Tá. Como é que eu faço a realização dos testes aqui? Bom, como eu disse, nesse namespace é que eu vou encontrar as classes para fazer isso. E como é que funciona? Qual classe que eu vou utilizar? Bem, no meu caso aqui, como eu estou fazendo um teste unitário bem simples, nós podemos usar a classe, né? E, na maioria dos casos de testes de unidade, a classe acerte. Essa classe, o que ela faz? Ela é uma classe que está disponível naquele namespace e ela verifica condições em teste de unidade usando propostas de verdadeiro ou falso. Tá? Como é que nós fazemos isso? Eu uso a classe acerte e eu faço uma afirmação, uma assertion. E isso, essa afirmação, elas são chamadas de métodos de teste para resultados esperados a partir do código. Tá? Então, uma assertão, ela verifica uma suposição de verdade em comparação com condições. E essa afirmação, ela é fundamental para o teste de unidade. Então, nessa classe acerte, eu vou ter vários métodos estáticos para verificar a suposição de verdade. Então, se a condição que está sendo verificada não for true, o teste falha. Se for verdadeiro, o teste passa. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, onde eu estou usando a classe acerte e o método aricon. Tá? Então, eu vou mostrar os métodos dessa classe para você. Então, essa classe acerte, ela fornece os seguintes métodos. Tá? O que eu vou utilizar nessa videoaula é o método aricon. Tá? Que assume que dois valores são iguais, né? No caso de aricon ou arnoticon não são iguais. Por exemplo, se eu vou testar um método que adiciona dois números. Eu uso a classe acerto, eu faço uma afirmação. Acerte aricon. Então, eu estou falando que o método somar, quando ele vai somar um mais um, que são os argumentos que eu estou passando para o meu método, né? Da classe calculadora, aqui seria a calculadora, né? O resultado esperado é dois. Então, eu estou falando, olha, quando você executar o método somar e somar um com um, tem que retornar dois. Se retornar dois, então o teste passa. Tá? No caso, se eu fosse usar o arnoticon, né? Seria o oposto. Então, outros métodos que eu não vou usar nessa videoaula são o estois falso, que é usado, né? Que assume que algum valor passado e retornado é verdadeiro ou falso. Tá? Se for verdadeiro, passa. Se for falso, falha. A semi arnot, ele é usado para verificar objetos. Assume que dois objetos são os mesmos. Faça a comparação de dois objetos. IsNull, eu estou assumindo que o valor de retorno é NotNull, né? E eu tenho IsInstanceOfType e IsNotInstanceOfType. Assume que o valor de retorno é um determinado tipo de objeto. Então, vamos focar aqui no método aricon. Tá? Então, vamos voltar para o nosso exemplo. Primeiro teste que eu vou fazer. Então, eu vou usar a classe assert. O método aricon. Note que eu tenho aqui todos os métodos disponíveis. Eu vou usar aqui o método aricon. E eu estou fazendo uma afirmação. Então, eu vou fazer a seguinte afirmação. Eu vou chamar... Opa! Antes de realizar o teste, como eu criei um projeto, né? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que incluir aqui no teste unitário. Eu vou selecionar o projeto. E incluir uma referência, né? A de reference. Ao projeto que eu estou testando. Que eu vou testar. Que é o método calculador. Aqui também fica evidente por que você não deve colocar a lógica, né? No seu formulário. Se eu tivesse colocado a lógica no formulário, seria muito difícil eu testar isso. Então, colocando em uma classe separada, é muito mais fácil eu testar. Basta eu invocar a classe. Aqui eu tenho que dar um importes, né? Importes. Webnet e testes unitários. Basta eu invocar a classe. Calculadora. E o método que eu quero testar. Somar. Então, olha. Eu vou passar os dois argumentos que ele precisa. Eu vou somar. Eu vou passar 10. Vou pôr 30 com 10. Quando eu somo 30 com 10, o valor esperado é... 40. Certo? E aqui eu vou dar uma mensagem, né? A soma está correta. Se passar. Deixa eu diminuir aqui para você visualizar o código perfeito. Olha aqui, ó. Então, tá. Eu fiz uma acerção usando a classe acerta e o método aricol. Então, eu estou testando uma condição. Aonde eu estou testando o método somar. Se 30... Olha aqui o método somar. Ele espera dois argumentos, né? Se esses dois argumentos que eu passar, o retorno dele for a soma que eu estou supondo esperada, o método vai passar. Então, defini aqui o meu primeiro método de teste. Como eu faço para executar? Se você vir aqui no menu Text, você tem opções para executar. No caso, o teste selecionado, você tem aqui, ó. Você pode executar o teste, o selected test, todos os testes, os testes que falharam, os testes que não foram executados e os testes que passaram. Tá? Além disso, você pode fazer o debug em todos os testes, você pode fazer configurações aqui no seu ambiente de teste e você pode acessar a janela de teste. Tá? Então, eu vou executar, eu vou dar um build aqui no meu projeto para ver se está tudo ok. Tá? Então, olha aqui, ó. Ele está falando que eu tenho um, ele já identificou que eu tenho aqui no meu projeto de teste, um teste somar um, que não foi executado. Como que eu faço para executar? Eu posso vir aqui no menu Test, mandar ele executar todos os testes ou posso vir aqui no método e mandar ele executar o teste. Eu vou executar diretamente. Note que ele vai executar e como o resultado, a lógica estava correta, né, ele passou. Tá, ó. Ele dá o tempo e o nome do método e indicou que o teste foi efetuado com sucesso. Agora, eu vou criar outros testes, né, para você verificar. Outras condições. Então, olha, eu fiz um teste para ganhar tempo, eu vou copiar e colar. Então, eu somei, eu vou criar mais três testes usando o método somar. Aqui eu estou somando quando, agora eu vou inverter, ó, para fazer a computativa, né. Estou somando 30 com 10, agora eu vou somar 10 com 30. Agora eu vou somar 10 com 0, né. Tudo bem. Agora eu vou fazer para subtrair. Então, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar. Só que aqui eu vou mudar o nome, né. subtrair 1 e aqui eu vou usar o método subtrair. Então, aqui eu vou começar com os mesmos números, né. Só que aqui é... A diferença está correta. Só que aqui a diferença é 30 menos 10, 20. Então, todos esses testes eles vão passar. Então, vamos lá. Aqui, olha, eu vou colocar, vou fazer um teste aonde eu vou colocar o minuendo sendo menor que subtraindo. Então, aqui não vai retornar nada porque isso não existe, né. A diferença está... A diferença não existe. Porque essa operação não está definida no meu conjunto. Então, quando eu testar... Essa condição... Vamos ver ela lá no nosso método, né. Olha aqui, ó. Quando o N1 for maior que N2, tá. Ele vai retornar a diferença. Caso contrário, vai retornar um... Um argumento exception, tá. Então, vamos ver como se comporta o teste imitado nesse caso. Testinho 1, deixa eu... E eu vou testar só para... Estou testando quando os dois números foram iguais e vai dar zero. A diferença não existe no meu conjunto, né. Então, vamos salvar. E agora eu vou mandar ele executar todos os testes, ó. Vou dar room all tests. Vou abrir a janela testes scores. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Olha aqui, ó. No caso do... Deixa eu fechar aqui essa janela. No caso aqui do meu exemplo, olha. Três testes falharam e três testes passaram. O teste 3... Subtrair 2 e 3 falharam. E o teste somar três falhou. Por quê, ó. Dez com zero não é quarenta, é zero. Então, aqui foi um erro aqui na... É dez, né. Qualquer número somado com zero é o próprio número. Então, aqui foi um erro que eu cometi aqui, tá. Ficou patente que o teste falhou. Então, eu percebi que foi erro na definição do método de teste. Então, eu vou executar novamente. Rodar todos os testes. Tá, agora os únicos testes que não passaram foram o subtrair 2 e o subtrair 3. Por quê? Veja bem. Vamos olhar o método lá. Vamos lá ver a janela de FolutionStore. Esse método fala que quando o minumento for menor que o subtraindo, que é o nosso caso, tem que retornar um argumento exception. E quando ele for igual também, vai retornar um argumento exception. E aqui no meu teste unitário, eu apenas falei que ele tem que retornar nota em mim. Não é verdade. Nesse caso aqui, quando eu tenho uma exceção e ela é esperada, eu tenho que usar um atributo que indica que uma exceção é esperada durante a execução do método de teste. Então, essa opção é expected exception. Vou passar aqui no mais nesse método, né? Nesse aqui, ó. Deixa eu... Então, aqui, ó. Eu vou usar o atributo expected exception. Certo? E que tipo de exceção ele está esperando? Ele está esperando um argument exception. E aqui, não existe no conjunto dos números naturais definidos aqui no meu escopo, tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Só falta eu fechar aqui, dar o primeiro line aqui. Pronto. Então, agora, esse teste aqui, esse teste tinha falhado, né? Vamos olhar aqui a janela teste explorer, tá? Então, ele falhou, está aqui, ó. Os testes que falharam e os testes que passaram. Então, agora ele deve passar. Deixa eu abrir a janela aqui. Deixa eu salvar, né? E agora eu vou executar somente ele, ó. Arrum testes. Olha lá, ó. Agora ele passou, tá? Outro recurso que você tem aqui na janela de teste, por exemplo, eu posso... É... Executar os testes selecionados, debugar, né? E agrupar, ó. Eu posso agrupar por classe. No caso aqui, não vou ter efeito nenhum, porque tudo está tudo na mesma classe. Por duração, né? Aqui ele vai colocar em ordem de ascendente. E é por saída. Aqui ele vai separar os testes que falharam, os testes que passaram, os que não foram executados, né? E também eu tenho aqui por projeto, tá? Que aqui ele está o nome, o nome do projeto e os testes. Essa opção 3, isso aqui é um assunto mais complexo, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, eu vou voltar aqui para outcome, que é a saída. Então, nesse caso de teste aqui, ó, pode ver que o único que falhou... Eu vou executar todos os testes, ó. Rum all. Olha lá. O único que falhou é o teste subtrair 3. Por quê? Porque 10 menos 10 não é nothing. É uma exceção. Então, eu vou... Quando eu tenho uma exceção, eu vou repetir aqui o mesmo procedimento que eu fiz, né? E agora, esse método vai passar. Porque vai ser lançada a exceção, argumento exception, e isso está validando que a lógica aqui está correta. O meu teste está funcionando, tá? Então, eu vou voltar aqui para o método. Vou salvar e vou executar todos os testes, ó. Rum all text. Agora, todos devem passar lá. Todos passaram, tá? Seis testes passaram. Assim, você tem outras opções, né? Como eu disse, além das classes... Naquele namespace Microsoft Visual Studio Test Tools Unity Test, que fornece as classes que dão suporte ao teste de unidade, além da classe assert, você tem a string assert e a collection assert. Aqui é para fazer verificação com strings e aqui com coleções. Nesse exemplo, como eu quis tornar coisas mais simples, né? Bem resumido, eu só trabalhei com a classe assert. E mostrei como utilizar o projeto Unity Test Project para criar teste de unidade. usando, no meu caso aqui, né? O método R-Equal, que faz uma assertão verificando uma condição de verdadeiro ou falso, tá? Naturalmente, você vai criar o seu roteiro de testes, né? Tudo bem preparado. Isso, geralmente, os testes de unidade, geralmente, é feito pelo desenvolvedor. E, se você estiver pensando que testar dessa maneira não vale a pena, você pode ter certeza que, num projeto mais complexo, né? Eu trabalhei com projetos complexos, eu trabalhei numa grande empresa, onde você tinha uma equipe de mais ou menos 10 pessoas que eram os desenvolvedores focados somente para realizar os testes. Então, testar o seu código, ele deve ser um hábito, assim como você acorda de manhã e vai escovar os dentes. Então, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima!